Olá! Meninos e meninas aí do quinto ano de Feira de Santana. E aí, como é que vocês estão? Olha só, a Pró espera que estejam bem, que estejam aí preparados para mais uma videoaula, estejam aí animados, não é? Nós estamos aí finalizando as nossas videoaulas, finalizando o ano letivo. A Pró espera que vocês estejam aí aprendendo bastante, conseguindo continuar, não é? Com os estudos de vocês aí de casa, tá certo? Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje. Olha só, turma, nossa aula é de linguagens e nós vamos estudar sobre... Hoje é o dia da vovó. Vó. Hum... Que data importante, não é? Que dia importante, o dia da vovó. A gente já observou aí em relação às estruturas familiares, né? O quanto a avó, o avô, exercem papéis importantes, né? Não só na constituição da família, mas em todas as ações que as famílias desempenham aí quando falam no cuidar, não é? Das pessoas. Todo mundo aí pode ter um avó, uma avô, que é alguém importante, não é? Na sua vida, que ajuda nos seus cuidados, na sua criação, na sua educação. Então, normalmente, são pessoas aí muito envolvidas, não é? Com a vida da gente e traz aí um sentimento, uma emoção muito boa quando a gente fala das pessoas idosas. E aí existe, né? O dia da vovó pra se homenagear essas pessoas, né? Não só os idosos, tem vovó jovens aí também, mas pra homenagear esse integrante da família, esses integrantes da família que fazem um papel tão importante na vida da gente. E aí, pra começar, pra colocar essa imagem, né? Pra gente refletir, a gente pensar no quanto o avô, a avó, pode significar na nossa construção como pessoa. Porque normalmente os avós aí estão inseridos, às vezes, como únicos responsáveis, não é? Pela educação e pela criação de uma criança que vai se tornar adulto, não é? Que vai ter aí sua profissão, seu trabalho, vai estudar. Às vezes, também como auxiliares, né? Ajudando aí o pai, a mãe, nesse processo aí de educação das crianças. Mas o avô e a avó são aí integrantes familiares importantes na nossa sociedade desde muito tempo atrás. Então, fazem parte morando junto, morando na mesma casa ou não, fazem parte aí das famílias, né? De todo o mundo e exercem aí um papel muito importante, tendo aí um dia específico pra lembrar, né? Dessa importância e receber aí as homenagens. E aí, esse dia é o dia 26 de julho. Isso mesmo. O dia 26 de julho, a gente comemora o dia dos avós. E aí, como a Pró já falou, os avós, eles são pessoas que possuem muita experiência de vida e muitos conhecimentos. Apesar, assim, da nossa realidade, a gente observar, né? Cada vez mais avós jovens, né? Ainda antes da idade que é considerada idosa, né? Que é os 60 anos, a gente observa aí que são pessoas com mais experiências, né? Que já passaram aí por vários acontecimentos na vida e que sempre tem algo aí pra ensinar. Ensinar pra os netos, ensinar pra os filhos, ensinar pra quem está ali ao redor. E aí, os avós, tanto avô quanto avó, são a base de uma família. Ajudam na criação dos netos e muitas vezes mantêm os filhos até mesmo depois de casados. E aí, a gente observa essa ajuda dos avós, essa importância dos avós na base familiar, não só na ajuda financeira, mas também na ajuda com o conhecimento que eles têm, né? Com o conhecimento de vida que eles têm em relação às suas experiências. E aí, muitos moram juntos com os próprios filhos, criam os netos ou só ajudam aí nesse percurso, enfrentando aí as dificuldades, enfrentando junto com a família ali, todas as realidades, né? Que são diferentes em cada casa, mas aí eles acabam exercendo um papel muito importante, auxiliando os filhos e também os netos. E aí, a gente vê os avós, tanto avô quanto avó, inseridos em muitas realidades diferentes em cada família. Então, como a Pró falou, tem avó que cria sozinha os netos, ou avô que cria também os netos, ou então cuida dos filhos, ou só ajudam. Mas a gente observa aí todo o amor, não é? Todo o cuidado que é trazido aí em torno dessas figuras do avô e da avó. E nos leva a pensar, refletir em toda a sua importância, né? Importância em serem respeitados, em serem amados, em serem acolhidos, porque eles vão passando o tempo, né? Os que chegam aí na idade já mais avançada, já estão velhos, aparecem os problemas de saúde, aparecem as dependências. Então, a princípio, uma pessoa, um representante familiar, um integrante da família que tem todo esse papel do cuidado, né? Com os netos, com os filhos, chega um tempo que muitas vezes, eles precisam dos cuidados. E aí, é muito importante pensar que eles cuidaram e que também vão precisar de cuidados. E aí, todo o respeito, todo o amor que é dado, né? A essas pessoas que elas dão pra gente, a gente precisa retribuir também, como neto, como filho, observando aí todas as necessidades que essas pessoas começam a ter, né? Porque quando vai ficando mais velho, começam a ficar mais dependentes, né? De outras pessoas. E aí, é muito importante a gente pensar nisso também. Mas aí, por que que a gente comemora o dia dos avós, nessa data, né? 26 de julho, O que que essa data faz com que se ligue, né? Se tem alguma ligação a esses integrantes da família aí, ao avô e à avó? Vocês já passaram, pararam pra pensar, né? Nessa situação, por que o dia 26 de julho foi escolhido pra ser o dia pra homenagear e pra se pensar na importância dos avós? Pra compreendermos a origem, então, do dia dos avós, a gente precisa observar a biografia, a história de Jesus Cristo, né? De Jesus de Nazaré. O dia 26 de julho, ele foi escolhido pelo Papa Paulo VI, no século XX, pra homenagear os pais de Maria, mãe de Jesus, chamados Ana e Joaquim. Então, é o dia, né? Colocado pela Igreja Católica como o dia desses dois santos, né? Ana e Joaquim, que são os avós de Jesus aí, os pais de Maria. E aí, por esse dia, seu dia de homenagem à Santa Ana e a São Joaquim, ele foi escolhido aí pra ser o dia também dos avós, em geral. E aí, os avós de Jesus, ao longo dos séculos, receberam comemorações festivas em diversas datas diferentes, mas o Papa Paulo VI, houve por bem determinar o dia 26 como uma data definitiva. Então, definida essa data de 26 de julho, pra homenagear a Santa Ana e a São Joaquim, foi decidido também que nesse dia se comemoraria aí o dia dos avós. E aí, existe toda uma tradição católica, né? Toda uma história aí por trás dessa homenagem. conta aí a tradição católica que no século antes de Cristo, Ana e seu marido Joaquim viviam em Nazaré e eles não tinham filhos, mas eles rezavam, eles pediam a Deus que lhes enviasse uma criança. E aí, apesar da idade avançada do casal, um anjo apareceu e comunicou que Ana estava grávida. E aí, esta criança, uma menina, teria sido batizada por Maria. Maria, não é? Anos depois, se tornou aí a mãe de Jesus. Então, Ana e Joaquim aí são os avós maternos de Jesus. E aí, diante de toda essa história, né? Diante de toda essa importância dos avós aí pra Jesus, Jesus, se decidiu nesse dia, né? Se comemorava em dias diferentes aí ou em dias que não eram definidos, mas o Papa resolveu definir um dia pra homenagear Santa Ana e São Joaquim e por seguinte aí o dia dos avós em geral também. E aí a gente pensa um pouco em relação à própria Feira de Santana, não é? O próprio nome Feira de Santana, a gente já viu aí quando a gente estudou sobre a origem, né? Do nome da cidade, sobre como a cidade se formou. E o nome aí, Santana, vem justamente pra homenagear Santa Ana, que é a avó de Jesus. Então, essa data aí do dia dos avós tem uma simbologia muito grande em relação à nossa cidade, a Feira de Santana, sendo aí um feriado municipal, não é? Porque aí homenageia o dia aí que dá a Santa, que dá origem ao nome da cidade, né? Santana vem justamente aí de Santa Ana. E aí o dia dos avós recebe aí essa importância em alguns lugares, né? Não são todos os lugares que é considerados, que é considerado feriado, mas se comemora, principalmente no Brasil e em outros países também há essa lembrança desse dia, há essa comemoração. Mas aqui em Feira de Santana, esse dia ganha aí um momento especial por também homenagear aí a origem da cidade, né? O próprio nome da cidade. E aí vamos pensar. Pessoas tão importantes, né? Integrantes aí das famílias que ajudam de diversas formas os filhos, os netos. Como é que eles devem ser tratados, né? Como é que os avós, as pessoas aí que se colocam no papel de avô, de avó, elas precisam, elas necessitam ser tratadas. A gente deve ter muito respeito, né? Com os nossos avós. Além de serem pessoas mais velhas, são herança de nossas famílias. Elas é que vão passar ali, né? Todos os ensinamentos, os costumes. Então é normal a gente pensar aí que os avós são pessoas sempre que têm algo para ensinar. E aí a gente tem que pensar em tratar com carinho, com atenção. Se a gente não morar junto, né? Visitar em suas residências. Pois está em contato com os familiares, aumenta sua autoestima, traz felicidade, ajudando a se sentirem melhor. A gente passa aí por um período, né? Em que essas visitas aí se tornaram menores. Por conta do próprio amor e respeito que a gente deve ter, né? Com os nossos avós. Então muitos avós e avós aí ficaram sem receber essas visitas nessa época que a gente está vivendo aí por conta da pandemia. Então por questão de proteção a eles, né? A vida deles, já que eles fazem parte aí do grupo de risco, né? Do grupo que tem uma possibilidade, uma probabilidade de desenvolver o Covid de forma mais grave. Muitos avós e avós pararam, né? Alguns pararam mesmo de receber as visitas aí dos filhos, dos netos, né? Para evitar aí a contaminação, né? E passar a doença para eles. Mas a gente percebe que essa visita, ela é muito importante. A presença, né? Dos filhos, dos netos ali é algo importante. A pessoa vai passando a sua vida, vai vivendo, vai passando pelas experiências boas e ruins, né? Que a vida proporciona. E aí quando chega normalmente aí na idade do idoso, né? Principalmente a partir aí dos 50, 60 anos, existe uma necessidade afetiva muito grande de ter pessoas que eles gostam, né? Que eles cuidaram ali perto. Então essa visita, né? Essa aproximação é algo necessário para os avós e para as avós. Então assim, a época não permite que essas visitas aconteçam de forma presencial como acontecia antes. Agora assim, muitos já estão vacinados, não é? Já estão mais seguros em relação à pandemia e aí já estão podendo receber, né? Algumas visitas. Mas assim, uma ligação, né? Utilizar aí os meios tecnológicos também para que a presença, ela aconteça, mesmo que a distância é algo importante. Simboliza cuidado, simboliza preocupação, para que mesmo apesar das dificuldades, né? Mesmo que longe fisicamente, mas emocionalmente você esteja ali próximo, né? Da sua família, do seu avô, da sua avó. E aí existem algumas pessoas que não tratam os pais ou os avós com respeito, né? Tiram aí a dignidade de suas vidas. Muitas famílias colocam seus idosos em asilos ou instituições apenas para se isentarem dos cuidados necessários. Então, ah, colocou num asilo, é porque não gosta. Muitas vezes os filhos, né? Ou os netos colocam aí avós e avós em asilos, que são aí lugares específicos, né? Para cuidar do idoso, até por questões de tempo que não tem, de profissionais que nesse lugar vai ter, vai conseguir atender melhor as necessidades que um idoso tem. Então, em muitas situações, é tentando oferecer uma qualidade de vida melhor, não é? Para as pessoas mais velhas. Mas a gente sabe que existe muito abandono, a falta de cuidado, né? Com os idosos, é uma realidade em muitos lugares, né? É uma realidade no nosso país e aí também na nossa cidade. Pode existir aí idosos que estejam, além de maltratados, né? Sem receber cuidado, sem receber carinho, né? Porque eles precisam. Ou abandonados aí em asilos, ou então nas suas próprias casas. E aí, sendo maltratados, né? Isolados, como se eles só fossem dar apenas trabalho, não é? E aí, deixam aí de receber todos os cuidados e o respeito que eles merecem. E precisam. Então, hoje, já existem leis que obrigam os filhos a cuidarem dos pais. Garantindo aí melhores condições de vida para aqueles que não conseguem se manter. Então, assim, quando a gente fala que os idosos possuem direitos, é importante a gente lembrar que esses direitos foram adquiridos a partir de lutas, né? Como muitos outros direitos que os cidadãos brasileiros possuem, né? Em relação aos diversos grupos que a gente tem da cidadania no nosso país. Então, os direitos, eles não aparecem do nada. As necessidades, elas sempre existiram e continuam existindo, né? Apesar das leis serem construídas. Mas os direitos, eles são adquiridos no decorrer do tempo. E são adquiridos normalmente porque alguém vai buscar, porque pessoas lutam, exigem para que esses direitos, eles sejam aí criados, né? Colocados na lei e que aí a luta continua e para que esses direitos agora sejam respeitados. Porque um primeiro passo é os direitos entrarem nas leis, né? Estarem lá no papel, estarem na Constituição. Outra luta aí é para que esses direitos, eles não fiquem só no papel. Eles consigam ser colocados em prática. Consigam aí ser vividos, né? Consigam ser respeitados no dia a dia de cada pessoa. E aí, existe aí o Estatuto do Idoso, que é uma lei federal de número 10.741 de 2003. Essa lei aí foi aprovada em 2004. E está destinada a regular os interesses e garantias das pessoas idosas. Então, existem já alguns anos que o Estatuto do Idoso existe. No decorrer desse tempo, né? Foram aí alteradas, modificadas, acrescentadas, né? Emendas na lei para garantir direitos, né? Que vão aparecendo diante das necessidades, porque o mundo vai mudando, a realidade vai mudando. Então, aí, mas é um passo muito grande a existência desse Estatuto, porque, a partir dessas leis, os idosos passam a ter aí direitos que precisam ser colocados em prática. E aí, essas pessoas idosas, né? Pelo Estatuto, elas são colocadas aí como todas as pessoas que possuem mais de 60 anos. Que essa é a classificação para idoso, que a própria Organização Mundial de Saúde estabelece. Então, todas as pessoas que têm mais de 60 anos são consideradas pela lei idosas, né? E aí, entram dentro do Estatuto do Idoso com todos os direitos que ele estabelece. E aí, existem alguns direitos fundamentais, que estão associados aí aos direitos que qualquer cidadão tem. Mas, quando a gente fala de idoso, se coloca aí como esses direitos, eles são prioridades. É tanto que, quando a gente chega em determinados serviços públicos, para atendimento, por exemplo, os idosos, eles vão ter a preferência do atendimento. Possuem os mesmos direitos que quem não é idoso, mas eles têm aí a prioridade, a preferência para serem atendidos primeiro, né? Para serem atendidos de uma forma diferenciada. Então, todos os idosos possuem direito à vida, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, direito aos alimentos, direito à saúde, direito à educação, cultura, esporte e lazer, direito à profissionalização também, trabalho, direito à previdência social, à assistência social, à habitação e também direito ao transporte. Então, aí, existem aí, dentro desses direitos fundamentais, não é? Combinações, emendas de lei que vai propor, dentro de cada direito fundamental, propostas práticas para que as pessoas idosas, elas sejam bem tratadas e tenham aí algumas garantias para melhorar a sua vida no dia a dia, no seu cotidiano. Então, por exemplo, meia entrada em eventos culturais, prioridade em processos da justiça, distribuição gratuita de remédios para hipertensão e diabetes, transporte urbano e também interestadual gratuito, entre outras aí, situações em que os idosos têm preferência e também prioridade. E aí, para completar, a prova é fazer a leitura aí de alguns textos relacionados aí, homenageando, né, aos avós. Vovó, antigamente, era bem velhinha, cabelo branco, sentava na cadeira de balanço, contava historinhas, encantava os netinhos. Ia para a cozinha, fazia bolo de chocolate, pipoca, brigadeiro e muito mais. Hum! E os pãezinhos saindo do forno, quentinho, derretia na boca. Vovó usava óculos e avental. Hoje, vovó anda modernizada, acorda o dia já conectada, vive de alto astral. Não gosta de ser chamada de velha, aos sábados vai para a balada. Óculos só os esportes, na cadeira descansa o gato. De uma coisa, a vovó não muda, amor para dar e sobrar. Vovó é mãe açucarada, não reclama e nem dá palmada. Irá Rodrigues. Agora, a avó de Alavo Bilal. A avó que tem oitenta anos, está tão fraca e velhinha, teve tantos desenganos, ficou branquinha, branquinha. Com os desgostos humanos, hoje, na sua cadeira, repousa pálida e fria, depois de tanta canseira. E cochila todo dia, e cochila a noite inteira. Às vezes, porém, o bando dos netos invade a sala. Entram rindo e papagaioando. Este briga aquele fala. Aquele dança pulando. A velha acorda sorrindo. E a alegria transfigura. Seu rosto fica mais lindo. Vendo tanta travessura e tanto barulho ouvindo. Chama os netos adorados. Beija-os e tremula a mente. Passa os dedos engilhados. Lentamente, lentamente. Por seus cabelos dourados, fica mais moço e palpita. E recupera a memória quando um dos netinhos grita. Ó, vovó, conte uma história. Conte uma história bonita. Então, com frases pausadas, conta histórias de quimeras. Em que há palácios de fadas e feiticeiras e feras. E princesas encantadas. E os netinhos estremecem. Os contos acompanhando e as travessuras esquecem. Até que a fronte inclinando sobre o seu colo adormecem. E mais um poema aí, homenageando as vovós e os vovôs, né? Sabe a mulher. Eu sou uma pessoa de sorte. Tenho uma voz sensível. E ao mesmo tempo muito forte. Ela é matriarca de uma família cheia de amor. Plantou uma semente em nós. E a levamos pra onde for. O sorriso sempre presente em seu rosto. Ofusca qualquer marca da idade em seu pescoço. Os braços abertos, prontos a oferecer. Um abraço apertado pra quem aparecer. Seu maior ensinamento é que o amor supera qualquer tormento. Falo e repito pra quem quiser. Minha avó é uma sábia mulher. E esse poema aí foi escrito por Thalita em 2017. E aí quando a gente olha pros textos aí que a Proleu, né? Homenageando aí as avós. Mas também a gente pode pegar muitas ali das homenagens, das palavras ali pras avós também. O que que a gente pode observar? Quais características vocês perceberam na estrutura dos textos lidos? A Proleu aí três textos, né? Três textos diferentes, mas que tinham em sua estrutura características ali parecidas, né? A qual gênero textual pertencem os textos? Olhem só. A Proleu tá falando aí que eles tinham semelhanças, né? Em sua estrutura. O que que a gente pode dizer em relação ao gênero textual? A Proleu ainda falou antes de começar a ler, né? Qual era o gênero a qual pertencem aí os textos que a Proleu fez a leitura. E aí a Pro volta agora pra perguntar, você sabe o que é poesia? A gente já estudou um pouquinho aí, principalmente relacionando a diferença entre poesia e poema. E aí ao contrário do que parece, a poesia não é apenas um estilo literário. Ela também está presente em paisagens, objetos, fotografias e músicas. Pois significa produção artística. Então quando a gente fala em poesia, a gente fala aí em transmissão de emoção, em subjetividade, em imaginação, em criação. Então a poesia, ela pode estar presente em diversos tipos de texto. Inclusive em textos não verbais. Então ela pode estar numa paisagem, numa fotografia, num desenho, numa música. Os textos que pertencem aí, né? A poesia são inúmeros. Mas o que a gente viu aí, os três textos que a Pro fez a leitura, foi o poema. Então podemos dizer que todo poema tem poesia. Mas nem toda poesia tem poema. Então os poemas, eles pertencem aí, não é? Às poesias. Mas nem toda poesia é um poema. E o que é um poema, então? Poema é um texto literário que pertence aí ao gênero da poesia e cuja apresentação tem a finalidade de manifestar sentimento e emoção. Lembrando aí que os poemas, eles podem abordar diversos tipos de assuntos. Se apresentam em forma de versos e estrofes, com rima e ritmo. E como é que um poema ele é estruturado? Então ele tem ali verso e métrica. O verso é cada linha de um poema. E a métrica representa as medidas dos versos utilizados. Então cada linha do poema a gente chama de verso. E esses versos, eles podem ser organizados em quantidades definidas de palavras. Então isso aí a gente chama de métrica, que é a medida de cada verso. Podem também ter versos livres, né? Sem se apegar a essa medida. E o que seria aí a estrofe? A estrofe representa o conjunto de versos e de acordo aí com cada agrupamento. Então a estrofe é o conjunto de versos. E pode ser formada aí por quatro versos ou por mais versos. Depende aí do formato que o poema tem. E rima. As rimas, elas estão associadas ao som, né? A sonoridade dos poemas. E que acontecem com a aproximação sonora entre palavras ou expressões. Então normalmente a rima aí existe um som, uma combinação. Que aparece principalmente no final, né? De algumas palavras. E aí é utilizado aí pra formar, pra organizar, né? As estrofes. Lembrando aí que nem todos os poemas possuem rima. Ela não deixa de ser um poema por conta da rima não aparecer. Mas é uma característica, sim, presente aí nos textos do poema. E ritmo? O ritmo está relacionado com o som e com a musicalidade presente nos poemas. É tanto que vários poemas aí se transformam, né? Em músicas também. E aí como é que a gente faz um poema? Pra escrever um poema a gente precisa buscar inspiração, não é? A gente precisa aí ter tempo, ter um lugar tranquilo. Buscar dentro das nossas experiências, dos nossos pensamentos, não é? Algo que eu possa utilizar pra escrever um poema. Já que é um assunto que fala aí de sentimento, de emoção. E a gente também pode, pra escrever um poema, explorar os nossos sentidos. Aquilo que a gente vê. Um cheiro bom que a gente gosta. Um gosto, né? Uma comida aí. Então tudo pode ser motivo de inspiração e fazer com que os nossos sentimentos e emoções apareçam. E aí facilite na hora que a gente vai produzir, na hora que a gente vai escrever um poema. Escolher um tema pra o poema. Isso é muito importante. Se a gente quer escrever um poema sobre um tema, é até necessário que a gente estude, né? Que a gente leia algo. Leia até outros poemas, né? Pra gente buscar essa inspiração e saber o que nós vamos escrever quando a gente pretende aí escrever um poema. Definir também a estrutura do poema. Lembra que a Pró falou que os versos se combinam e formam aí estrofes? A gente precisa estabelecer se vai ter rima, se não vai ter rima. Quantos versos vai ter em cada estrofe? Então é preciso estabelecer aí como será a estrutura do texto a ser construído. Seja original, isso mesmo. Por mais que a gente utilize outros poemas pra estudar, não é? É necessário aí que a gente não copie palavras ou expressões que já foram utilizadas por outras pessoas. A gente precisa ser original naquilo que a gente está escrevendo. Conheça a linguagem conotativa. Tá lembrado quando a Pró explicou sobre isso? Pois é, não é? Nós precisamos aí utilizar dessa linguagem conotativa em algumas situações dentro do poema. Então é necessário que a gente conheça o que é a linguagem. Conheça também expressões, palavras, né? Utilizadas quando a gente fala em linguagem conotativa. Que são aí as palavras ou expressões no sentido figurado. No sentido que não é o sentido real. A gente precisa então começar um rascunho, não é? Anotar as ideias, aquilo que vai surgindo no nosso pensamento. E produzir também aí a arte final. A partir do rascunho, a gente faz aí a arte final. Depois disso é interessante a gente ler, né? Porque o poema não é só a parte escrita. Toda a musicalidade, a sonoridade, a combinação das rimas, se houver. É importante a gente observar como é que ele está na hora que a gente oraliza. Na hora que a gente fala. E esse momento é o momento até de pedir que outra pessoa escute. Que outra pessoa corrija também. Não é? E qualquer pessoa. Ah, Pró, mas eu não sou um poeta. Eu não sei escrever. Eu não consigo. O poema é um texto muito simples de ser feito. Porque vai falar da nossa emoção, dos nossos sentimentos, do nosso próprio pensamento e opinião a respeito de um determinado assunto. Ou sobre o tema que foi escolhido. E qualquer pessoa pode escrever poemas e se tornar de repente um poeta. Tá certo? E agora, ó, é com você. Observe aí todas as questões, né? Todas as características do poema. Quanto ele é importante. Não só para a escrita, mas também na oralidade. E pense aí no respeito, no amor que você precisa ter com seus avós, né? Com seu avô e com sua avó. Para que eles possam ser respeitados e receber tudo de bom, né? Que essas pessoas merecem por serem tão importantes na constituição das famílias. E aí, que tal escrever um poema aí para eles, né? Para homenageá-los. A Pró se despede aqui, tá certo? E aí, deixa essa frase, ó. O dia dedicado aos avós constitui uma oportunidade para meditar sobre isso. Sobre o futuro que a todos aguarda e sobre caminhos traçaremos em nossa vida. Hoje você é criança, né? É um jovem. Você também vai se tornar idoso. Vai ser avô, vai ser avó. Então, a gente tem que pensar muito aí, ó. Naquilo que a gente faz. Porque a gente tem que fazer aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco, não é? Então, a Pró, com esse pensamento, a Pró dá tchau e se despede. E até a nossa próxima aula, tá bom? E aí, vamos lá.